Olá, foi sancionada a lei que inclui na consolidação das leis do trabalho, CLT, a periculosidade da atividade dos trabalhadores em motocicletas, conhecidos como motoboys. A nova lei garante 30% de adicional de periculosidade para motociclistas profissionais. O ato foi celebrado em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Veja como foi. Ouviremos a seguir as palavras do senhor Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Eu vou fazer duas pequenas reflexões. A primeira é relativa a esse ato. É uma lei que valoriza o trabalhador, que instrumentaliza com motocicletas, motoboys, motofrete, mototáxi, e que vai ter a periculosidade e que teve o senador Crivella como um dos padrinhos mais importantes dessa atividade. Mas só poderia ocorrer essa situação num governo como esse e com uma presidenta como essa, como Dilma Rousseff. Eu queria relatar muito rapidamente, quando eu tive uma audiência junto com dirigentes da UGT, nós viemos falar de vários assuntos. Ficamos uma hora e meia com a presidenta. Dá uma hora e meia, quase uma hora e meia, só falando dos motoboys. Ela se emocionou, se sensibilizou, porque sabe da realidade. Eu sou de São Paulo, temos lá o nosso companheiro Gil como presidente. Morre centenas de pessoas todo ano. Muitos são mutilados. Aí a presidenta falou, mas parece até que é uma guerra. Justamente com a nossa juventude, aquela que vai ser o futuro do nosso país, está sofrendo essas adversidades. E são justamente aqueles que muitas vezes salvam a vida. Quantos motoboys não levam órgãos para transplantar e salvar vidas? Quantos? São Paulo não funciona sem motoboys. Com certeza as grandes cidades do Brasil não funcionam sem os motoboys. E aí a presidenta também lembrou, no norte e no nordeste, que tem vários companheiros aqui do norte e nordeste, também hoje não se funciona com motoboys. Até a presidenta falou, hoje os motoboys, motofrete, mototax, estão substituindo os jegues de antigamente. São justamente o nosso presente, exatamente a função que vocês, com tanto orgulho, com tanta garra, defende o nosso Brasil. Viva os motoboys! Agora, esse é o início, presidenta, do compromisso, e quando a senhora se compromete, faz, da regulamentação dessa categoria. Esse é um indicativo. Nós queremos mais capacitação, mais qualificação, mais proteção. Nós queremos vida para os motoboys. E é isso que nós estamos iniciando aqui, num procedimento formal, mas tem um significado emblemático. É a nossa juventude. E eu queria aproveitar essa oportunidade, senhora presidenta, para fazer alguns comentários, que seria a segunda e última reflexão, eu estive presente no jogo do Brasil, no início da Copa. Eu me senti muito envergonhado, me senti diminuído, quando, em duas oportunidades, as pessoas usaram palavras de baixo calão. Primeiro, é a nossa presidenta da República. Segundo, é a presidenta que tem o carinho e o amor pelo povo brasileiro. Poucos tiveram a história, que para chegar a presidente da República, já imaginamos a dificuldade e a luta de um povo para eleger uma pessoa como Dilma Rousseff. Mas tem uma história que poucas pessoas no Brasil têm. Lutou, literalmente, para termos a democracia que temos. Mas não é para ter essa democracia, para utilizar, em certos momentos, e diminuir a importância, ou ofender a presidência da República, a pessoa. Eu me senti ofendido. Então, senhora presidenta, eu quero que a senhora receba, com carinho, da UGT e de todos os trabalhadores que aqui estão, uma homenagem, de um reconhecimento, de uma pessoa que vê o povo, enxerga os invisíveis, que muitas vezes, certa situação, ninguém enxerga. Quem é que pensava em motoboys? Só Dilma Rousseff. Quem é que pensava nos comerciais do Brasil, mais de 10 milhões, que regulamentou a categoria dos comerciais do Brasil? Dilma Rousseff. Quem pensa no povo do Brasil? Dilma Rousseff. Então, eu me senti ofendido, estou aqui exercitando a minha palavra no sentido da valorização da presidência da República, da Dilma Rousseff como pessoa, como cidadão, da mulher, da mãe, e da brasileira Dilma Rousseff. Viva o Brasil! Convidamos o senador Marcelo Crivella para uma saudação. Onze anos de luta no Congresso Nacional. Onze anos enfrentando interesses econômicos, muitas vezes desmedidos e insaciáveis. Hoje, nós temos o prazer, com a presidenta Dilma, de sancionar uma lei das mais justas, que é dar ao motoboy, ao mototaxista, ao motofrentista, ao carteiro, ao guarda municipal que anda de motocicleta, o status de profissão perigosa. São Paulo, todo dia, morrem dois, dez ficam lesionados, alguns vão para a cadeira de roda. Mas essa lei não vai ser seguramente o fim desses acidentes. Nós esperamos que ela possa comprar o capacete, ela possa melhorar a luva, uma botinha de couro, um casaco de couro, ninguém andar com pneu careca. Mas é preciso aprovar outras. Eu já conversei com a presidenta e sei das suas preocupações. As motocicletas precisam sair de fábrica com um airbag. Isso é muito importante. Outra coisa é que as motocicletas precisam se comportar no trânsito como se fossem automóveis. Seguirem atrás dos carros. Só passarem no meio deles se o trânsito estiver parado. Se o trânsito estiver em movimento e as motocicletas passarem pelo meio, não vai ser 30% adicional de periculosidade que vai salvar as nossas vidas. E isso é muito importante que aconteça. É a vida de vocês. Mais do que isso, é o futuro do Brasil. Eu quero prestar todas as homenagens à ilustre dama que nos preside, que conduz os destinos da nação, que foi sensível a isso. de maneira honesta, muito mais do que por ambição política que não vejo nos seus olhos nem na sua alma. Apresento a Dilma, sintetiza bem as virtudes da alma feminina na sua bondade, mas também as resistências morais e de caráter da mulher brasileira que não são sequer afetadas por manifestações dos ódios e paixões, dos dilúvios das almas humanas que ocorrem nas eleições. Queria também prestar uma homenagem ao nosso deputado Vitor Paulo, porque ele foi relator na Câmara dos Deputados e não houve, Sra. Presidente, nesses 11 anos, uma comissão, uma audiência pública, uma chicana, um pedido de vistas que não tenha sido movido por todo tipo de empresa, por todo tipo de associação, federação, confederação, que não queriam, meu Deus do céu, dar a esses meninos o que a lei já teria que ter lhes dado há muito tempo. Presidenta, que Deus a abençoe e que a senhora possa continuar nos próximos quatro anos lutando pelo nosso povo trabalhador. Muito obrigado. Para uso da palavra, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Primeiro, eu quero dizer uma palavra para vocês. Nesses tempos que nós estamos aqui nesse Palácio, tem dia que são mais luminosos aqui nesse Palácio. Hoje é um dia luminoso. Luminoso pelo conteúdo dessa sanção, dessa lei que a Presidenta hoje assina, pela justeza dela, mas luminoso pela presença de vocês aqui. Vocês não sabem o quanto é importante o Brasil inteiro ver que vocês estão aqui nesse Palácio, não apenas por uma visita, mas para brigar por um direito que é de vocês e que durante tanto tempo foi sonegado a vocês. Presidenta Dilma, o que o seu governo faz, o que o governo do presidente Lula fez, com tantos setores excluídos, invisíveis, da sociedade, com tanta gente que era esquecida, que era pisada, é justamente esse processo civilizatório que nós estamos produzindo, é dando ao Brasil, é construindo pedra após pedra, uma nova sociedade. Nós não estamos apenas conferindo, fazendo novas leis, nós estamos resgatando a dignidade, a possibilidade do ser humano se manifestar e ter os seus direitos reconhecidos, porque isso é um direito dele. Essa é a importância de um governo popular, essa é a importância de um governo humanizado, que olha para as pessoas e tem um projeto diferente da sociedade brasileira, conferindo àqueles que mais precisam, àqueles que mais foram excluídos, justamente os seus direitos, que são inegáveis. Presidenta, de novo nesse caso, foi um processo interessante. De novo nesse caso, se repetiu uma velha trajetória boa aqui nesse palácio. Um belo dia, o Patá, teimoso como ele é, trouxe aqui um grupo de companheiros mototaxistas e motoboys e disse, ministro, não pode continuar desse jeito. Tem uma lei do Conselho de Trânsito que obriga essa rapaziada a usar determinados equipamentos, a ter um curso. As motos têm que ser mudadas, com mata-cachorro, com várias outras qualificações, mas o pessoal não tem dinheiro para fazer isso e não tem também condições de cursos oferecidos para dar conta dessa demanda. Aí, com a presença do nosso querido Sempre Feijó, nós montamos com vocês uma mesa de negociação. O pessoal achou que essa mesa era para enganar no começo. Espera aí, você vai enrolar nós. Graças a Deus não foi assim. Então, presidenta, mais uma vez, uma mesa de negociação que o seu governo estabelece está permitindo um diálogo com o CONTRAN, e o ministro Gilberto Occhi tem sido muito sensível a essa questão, de nós adaptarmos aquilo que a lei determina para que ela torne-se, de fato, acessível e praticável pela categoria, como também introduzimos essa questão que já vinha no Congresso rolando, do reconhecimento da periculosidade. Então, de novo, presidenta, o diálogo, a pressão e a mobilização, e, do seu lado, funcionários e ministros sensíveis a essa questão, e, sobretudo, o seu coração ainda mais sensível, é que permite essa tarde luminosa que nós temos aqui, com mais uma vitória dos trabalhadores, com mais uma vitória daqueles que se organizam, daqueles que se crescem na sua cidadania. Portanto, parabéns a vocês, a vitória é de vocês, e eu suspeito que a presidenta também tenha assinado essa lei, sabe por quê? Porque ela adora uma motocicleta também, e ela, com capacete na cabeça, vai poder fazer muito sucesso para essa Brasília Forte. Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, convidamos o senhor Gilberto Almeida, presidente do Sindimoto São Paulo, e o senhor Luiz Carlos, presidente do Sindimoto DF, a procederem à entrega à presidenta da República de capacete e colete, como símbolos do trabalho da categoria. Obrigado. 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 A presidenta da República sanciona a lei que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT para considerar perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Hoje, com a sanção desta lei, nós estamos mudando a CLT para garantir a todos os motoboys, mototaxistas, motofrentistas o direito ao adicional de periculosidade, que significa um adicional de 30% sobre seus salários. Nada mais justo, nada mais necessário. Uma categoria que enfrenta o trânsito, que enfrenta todos os perigos que daí advém, que em alguns momentos tem de cumprir um horário, essa categoria tem direito a periculosidade, 30% de periculosidade, porque se trata, não só de jovens, mas de jovens pais de família, na sua grande maioria, pessoas que estão ali lutando por seus filhos e que, ao arriscar as suas vidas, colocam também em questão os destinos das suas próprias famílias. decisões. Esse resultado é o resultado de uma mesa de negociação que nós instituímos em março desse ano e também de todas as iniciativas feitas pelo senador Crivella no sentido de ter uma legislação que protegesse os motoboys, os mototaxistas e os motofrentistas com 30% de adicional de periculosidade. E eu quero destacar o papel franco e produtivo de todas as centrais que participaram nesse processo e nessas conquistas. Quero reafirmar que o meu governo está disposto a continuar dialogando e olhando essa pauta específica para essa categoria. Quando eu digo continuar dialogando, é porque eu acho que nós temos ainda o que avançar em termos de medidas de proteção a vocês e também de medidas que viabilizem a formação necessária para que vocês tenham condições no trânsito de sair-se melhor. Tenho especial preocupação com a segurança de vocês. Eu tenho muita preocupação com a segurança de vocês pela relação que existe hoje entre danos à saúde, danos à integridade física do motoboy e até risco de vida e a quantidade de acidentes no trânsito. Se a gente for ver, os motoboys, os mototaxistas, os motofrentistas representam um contingente muito afetado pela violência no trânsito, chamemos assim todos os graus de violência, violência, desde o trauma corporal até a morte. Eu gostaria de dizer para vocês que me preocupa muito as condições de segurança. Me preocupa principalmente o fato de vocês não terem vias exclusivas, vias segregadas exclusivas. Acho que nós temos de abrir essa discussão, porque eu não acredito que com as condições nas quais se trafega no trânsito é possível evitar maiores danos às saúdes de vocês. Eu tenho certeza que nós iremos continuar nesse caminho de construir cada vez mais uma legislação de proteção a essa categoria. Vocês podem contar comigo, podem contar com o meu governo, podem contar, eu tenho certeza, com todas as autoridades que aqui estão hoje. E quero dizer mais, vocês representam uma parte importantíssima da juventude desse país. E nós temos o dever, como representantes do poder público, no meu caso, como presidenta da República, zelar, olhar, cuidar e tomar todas as medidas para proteger vocês. Essa é apenas o começo, essa medida do adicional de periculosidade é apenas um começo. Eu queria agradecer a presença de vocês e falar que o Gilberto, de fato, tem razão. Os dias ficam iluminados porque a gente sabe que atendeu primeiro as pessoas. Aqui são pessoas, aqui são pessoas, e são pessoas que se antes não eram visíveis, para nós elas são extremamente visíveis. E mais do que visíveis, elas são importantes na construção de um Brasil, que seja um Brasil de progresso. Tenho certeza que vocês estão aqui hoje e são brasileiros e torcem pela nossa seleção. Vocês podem ter certeza que o Brasil, fora do campo, está desempenhando muito bem e vai desempenhar cada vez melhor dentro do campo. E vamos todos nós, juntos, torcer pela nossa seleção. E vejam vocês, né, eu estava até pensando, tem uma camiseta ali, aquela camiseta amarela, é de quem essa camiseta? Da Nova Central. Veja só, a Nova Central vem vestida de seleção. Obrigado para a Nova Central. Um abraço para todos vocês. Podem ter certeza que nós vamos estar de olho para proteger essa categoria. Um abraço para vocês.